Olá, você gostaria de chamar a atenção das pessoas cantando aquelas notas altas e vibrantes como as estrelas internacionais? O que você acha de cantar em musicais, bandas, igrejas, participar de eventos, gravações, apresentações na TV e ser muito bem pago para viver da sua paixão de cantar? Isso tudo é possível através das técnicas do belting. Meu nome é Beto Sorolli, eu sou vocal coach há mais de 10 anos. Eu procurei essa técnica do belting porque eu sempre fui apaixonado pelo jeito que os americanos cantavam, mas eu achava que isso só era possível para quem fosse negro e americano. Porque os cantores que eu gostava tinham essas características. E também eu sou ator e apaixonado por teatro musical. Eu estudei teatro, música e dança, então eu sempre me vi atuando nesse ramo, fazendo as três coisas. Foi aí que eu descobri que existe uma técnica dentro do teatro musical norte-americano chamada belting. Isso tem mais de 15 anos. Então eu fui atrás de aprender essa técnica porque ela iria me proporcionar tudo aquilo que eu queria. Um maior alcance vocal, maior potência, maior saúde, versatilidade. Então era simplesmente tudo que eu procurava. E agora que eu já consigo cantar do jeito que eu sempre quis, eu quero ajudar o máximo de pessoas que também têm essas dificuldades. Eu preparei uma série de vídeos gratuita, onde eu te explico tudo o que você precisa saber para dominar as técnicas do belting e se destacar como um artista da voz, independentemente do seu estilo ou nível. É para quem já canta, mas também para quem está começando. Clica no link agora mesmo e fique atento para receber o primeiro vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!